O Conselho Tutelar trabalha de forma preventiva. Nesse carnaval, qual vai ser o trabalho do Conselho? A gente já fez uma reunião com todos os responsáveis pelo evento, fizemos uma reunião anterior também com o promotor da nossa comarca, e assim a gente expôs qual seria a nossa forma de trabalho, que é o preventivo. Então, todos os responsáveis do evento já foram orientados a cumprir a portaria. Essa portaria é feita pelo Judiciário, que é de Alto Garça. Então, todos os critérios, todas as exigências estão escritas lá. É a portaria número 27, de 2022, ela foi expedida pela doutora Amanda. O nosso trabalho preventivo vai ser de forma, a gente vai notificar todos os bares que vão estar lá no dia do evento vendendo bebida alcoólica. Então, a gente vai notificar e orientar todos de forma que não venda, que não forneça bebida alcoólica para menores de 18 anos. O dever de cuidar de Zé Lá é de toda a sociedade. Então, todas as pessoas que estão lá são os olhos para ver se tem algum adolescente que está fazendo alguma coisa errada. E, assim, constatou um adolescente ingerindo bebida alcoólica, o foco não é ele estar bebendo, é quem forneceu. Porque quem forneceu está cometendo crime. Nós temos aqui no artigo 243, sobre a proibição da venda de bebida alcoólica. E nós vamos estar lá no dia orientando, nós vamos estar todos os dias do evento orientando todos os bares para que isso não venha a acontecer. Bom, e quanto às orientações aos pais e responsáveis aqui do nosso município que possui adolescente, Sandra? Essa orientação, ela também está especificada na portaria. A entrada de crianças e adolescentes em eventos, de forma como nós estamos falando específico aqui do carnaval. Sem o responsável legal, que é o pai, a mãe, quem tem a guarda, ele só pode entrar com a autorização do pai, delegando essa responsabilidade para uma outra pessoa maior de 18 anos, que vai estar responsável por esse adolescente lá no interior do evento. Então, é assim, ele entrou com a autorização do pai e da mãe, junto com o responsável, juntamente com a cópia da identidade do genitor ou da genitora de quem autorizou. E assim também, Luiz Otávio, ele não pode permanecer lá sem esse responsável. Entrou com o responsável, se esse responsável for embora, tem que levar o adolescente junto. Ele não poderá permanecer lá sem o responsável. Ele pode participar estando junto com o responsável autorizado pelos pais. Bom, e para a gente festar com muita tranquilidade, é importante a gente mencionar sempre esse papel orientativo que você disse no início, de que cuidar das crianças e do adolescente da nossa cidade é um dever de toda a nossa população, né, Sandra? Então, eu gostaria que você deixasse um recado aí para toda a nossa população quanto a essa festividade de carnaval que se aproxima. Então, Luiz Otávio, assim, a gente pede a toda a sociedade, brinca, pula com diversão, mas, assim, sem ferir os direitos das crianças e do adolescente. Porque qual que é o nosso intuito, né? A gente preza por um evento, por uma festa, sim, só que desde que os direitos das crianças e adolescentes estejam assegurados, que não sejam violados, né? Porque uma criança e um adolescente dentro do evento, ele tem que ter um responsável que vai cuidar dele naquele momento. Então, a responsabilidade total desse adolescente é de quem vai entrar com ele no evento, para cuidar, para que ele não ingira bebida alcoólica. Uma parte também que vai funcionar muito bem nesse carnaval é o uso das pulseirinhas, né? Então, se qualquer pessoa lá dentro vê, qualquer um adolescente tentando trocar a pulseirinha, porque para isso também vai ter os fiscais lá dentro, né? Os seguranças, né? Vai estar fazendo essa parte. Mas, se alguém vê também qualquer coisa, a gente denuncia lá, a polícia militar vai estar lá presente, tem os organizadores do evento que vão estar lá. A parte da segurança, são muitas seguranças que vão estar lá. O telefone do Conselho Tutelar vai estar disponível de plantão, como todos os dias. Se alguém tiver dúvida, tiver alguma denúncia também, pode estar tirando essa dúvida com a gente. E aí E aí